O funcionamento dos elevadores dos vidros traseiros pode ser desativado ao primir o interruptor na porta dianteira à esquerda. É possível desbloqueá-los posteriormente, primindo novamente o interruptor. Mover a alavanca em cada porta traseira evita que estas se possam abrir a partir do interior. Mover a alavanca em cada porta traseira evita que estas se possam abrir a partir do interior.